Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje chegou pra mim esse Moto G4 Play pra fazer o desbloqueio de conta Google, tá? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Pronto galera, já aqui no vídeo. Primeiramente você precisa, né? Deixa ele rotacionar, pronto. Tem que estar conectado a rede Wi-Fi, tá bom? Pode usar 4G, pode usar 3G, tá? Isso aí vai depender de você só, tá bom? Eu já coloquei aqui, já conectei a rede Wi-Fi, tá? Conectadinho aqui na minha assistência, você pode colocar o Wi-Fi da sua loja, da sua casa, tanto faz, tá? Você vai vir aqui em configuração de visão. Pronto, deixa eu dar um pouquinho de zoom pra poder melhorar a visualização. Você vai clicar em TalkBack, ativa lá em cima e dá um OK. É, deixa eu abaixar o volume aqui, que se a mulherzinha vai ficar falando, vai acabar incomodando. Pronto, aqui você vai fazer um L. Configurações do TalkBack. Toca aqui uma vez pra ficar verdinho e toca duas pra selecionar. Feito isso, você vai fazer o L mais uma vez. Pausar Feedback. Toca duas vezes. Ok, toca duas vezes. Pronto, feito isso, você joga lá embaixo e clica em Ajuda e Feedback. Nessa tela aqui vai ter algumas opções. Você vai clicar em Sobre o Acesso com o interruptor para Android. Nessa telinha vai aparecer esse videozinho, que é o vídeo do YouTube que a gente vai precisar pra poder acessar o Google, que é por onde a gente vai fazer o desbloqueio. Você vai clicar aqui pra poder reproduzir o vídeo, toca mais uma vez, vai começar a rodar o vídeo, não tem problema, você vai clicar nos três pontinhos lá em cima e compartilhar. Pode clicar nos três pontinhos aqui de novo. Abriu o YouTube? Beleza. No caso ele abriu o YouTube e já foi pro Google aqui, tá? Tanto faz. Ele tá meio bugadinho aqui, vocês podem ver. Deixa eu voltar pra ver se ele vai pro YouTube. O meu aqui, ó, ele deu esse problema aqui. Isso provavelmente é porque o YouTube dele tá desatualizado, tá? É a versão que veio de fábrica. Esse aparelho é de 2016, se eu não me engano. Então, né? Se ele for pro Google, é melhor ainda, tá? Vou voltar de novo. E vou clicar aqui. Vamos ver se ele vai abrir o Google pra gente? Abriu o Google, tá? Então, ainda bem, né? Ele faz essa mesclagem automaticamente. Se o YouTube não funcionar, ele vai pro Google Chrome. Clique em Aceito e Continua. Próximo. Não, obrigado. Aqui, você vai fazer o quê? Você vai apagar o que tá escrito na barra ali de navegação. E vai digitar Davi InfoCell com dois L's FRP. Pronto. Uma vez que você tá nessa telinha aqui, ó. Deixa eu fechar essa aba. Esse primeiro vídeo é do meu canal, tá? Mas se você descer aqui, ó. Já tem o meu blog mais fácil pra poder acessar. É só clicar nele. Deixa eu carregar. Pronto. Carregou tudo bonitinho. É o seguinte. Quando você tocar no blog, ele vai acabar abrindo uma propaganda. Afinal, nada é de graça aí, né? Você pode tocar em qualquer lugar. Ele abriu a propaganda. Não tem problema. Você clica aqui em cima na abazinha, tá vendo? Fecha a propaganda. Ele não vai mais abrir propaganda. Pode ficar tranquilo que não vai abrir mais a propaganda pra você. Você vai baixar o quê? O FRP 6.0. Tá aqui, ó. Android 6.0. Você vai baixar o FRP 6.0. Tá abrindo o Mediafire. Não quero traduzir. Não vou aceitar nada. Só continua. Clica aí no verdinho pra poder baixar. Ah, meu Deus. Pera aí. Acabei voltando sem querer. Vamos recarregar a página aqui. Acabei cancelando o download sem querer. Aí, ó. Atualizar permissões. Você atualiza. Permite. Clica no Xzinho pra não traduzir. De novo. E aqui embaixo já pede, ó. Esse tipo de arquivo pode danificar e tal. Não tem problema. Só baixar. Tá bom? Depois a gente vai formatar e não vai dar problema nenhum no seu aparelho. Pronto. Feito isso, ele vai pedir pra abrir, tá? Não precisa abrir, não. Você vai voltar aqui, ó. E vai baixar o FRP 1.0 APK. Clica em não. Nunca traduzido em inglês. Continue. Pode baixar. Ok. Pronto. Baixou os dois, vai clicar nos três pontinhos aqui em cima. Vai clicar em downloads. Tá bom? Aqui vai ter o FRP 6.0 APK. Instala ele primeiro. Configurações. Vai descer aqui, ó. E tem fontes desconhecidas. Só ativar e dar OK. Tá bom? Volta aqui embaixo. E clica de novo pra poder instalar. Prontinho. Ó. Não foi instalado. Não tem problema. Isso quer dizer o quê? Com o Android desse aparelho, provavelmente não vai ser o 6.0. E sim o 7, tá? Então você vai tocar e excluir esse download. Tá? Volta. Clica lá em cima no numerozinho ali, ó. E fecha essas duas abas finais. Eu só quero o blog mesmo. Vamos baixar o quê? O FRP é... Vamos baixar aqui o FRP definitivo logo então. Já que a gente tá vendo que não tá funcionando. Você pode fazer o teste com o FRP 7. Vamos baixar os dois e a gente vê qual funciona. Tá bom? Continue. Porque... Tudo vai depender da versão do sistema, né? Do seu Moto G4 Play. Tem alguns que estão no Android 5, outros que estão no Android 6. E outros que estão até no Android 7, tá? Isso varia demais. Clica aqui de novo. Volta no blog. O arquivo de baixo você não precisa baixar. Porque é sempre o mesmo. Tá vendo? 1.0, 1.0, 1.0, 1.0. Sempre o mesmo. Tá vendo? Vamos clicar nos três pontinhos. Downloads. E mais uma vez, FRP 7. Vamos ver se ele instala. Parece que esse aqui ele vai. Instalou. Perfeito. Era tudo que a gente queria. Agora você vai baixar. Só conclui, tá? Não é pra abrir. Vai instalar esse aqui, ó. FRP Bypass.apk Vamos instalar ele aqui. Aguarda. Esse aqui, quando ele instalar, você pode abrir. Clica em abrir. Ele deu o erro. Pronto. Então a gente sabe que ele não vai funcionar desse método. Isso quer dizer que o Android dele está atualizado. Então, você pode apagar os dois downloads lá. E vamos vir aqui, ó. A primeira opção já tem aqui, ó. Android 7 e superior. Então ele deve estar no Android superior ao 7, com certeza. Baixe o FRP definitivo. Continue. Pode clicar no verdinho aí. Ok. Fecha essa guia. Fecha essa outra aqui. Volta no blog. E vai baixar o setting apk. Ok. Clica nos três pontinhos. Downloads. O que a gente baixou primeiro, né? O Raposo do FRP, que é o FRP definitivo. Ele está terminando de fazer o download, tá bom? Nove segundos. Tudo vai depender da velocidade da sua internet, tá bom? Eu recomendo que você faça exatamente do jeito que eu estou fazendo no vídeo, porque o que acontece? Se você acabar instalando um aplicativo que não seja, pode abrir ele, o Raposo, né? Próximo, instala. Se você acabar instalando o FRP definitivo e o seu aparelho esteja no Android 6.0, não vai funcionar. Aí você vai ter que formatar o aparelho e fazer de novo o procedimento, entendeu? Então é muito importante que você faça igual eu estou fazendo aqui, tá bom? Pronto. Não é para abrir, tá? É só para concluir. Setting apk instala. Pode abrir. Abriu as configurações do nosso aparelho. Você vai vir em segurança. Vamos lá, segurança. Administradores do dispositivo. Desmarca a caixinha lá. Desativa. Pronto. Feito isso, você pode voltar uma vez. Volta mais uma vez. Vamos em aplicativos. Aqui, ó. Pronto. Aqui, você vai vir em Google Play Services. Está por ordem alfabética. Aqui, ó. Google Play Services. Força parada. Ok. Desativa. Ok. Agora você vai voltar por cima, tá bom? Voltou. Aqui não tem jeito. Volta por baixo. Mas sempre com cuidado. Se você clicar várias vezes e ele sair desse aplicativo, a gente não vai conseguir acessar de novo. Tá bom? Agora você vai vir em contas. Aqui, ó. Contas. Adicionar conta. Google. Aguarda. Pronto. Aqui, você vai digitar algum e-mail que você tem acesso, tá bom? Eu vou colocar o meu aqui. Pronto. Agora ele está pedindo para poder pôr a senha. Pronto. Loguei minha conta aqui. Tudo bonitinho. Só vou dar o próximo. Deixa eu ver assim para não aparecer a conta. Certo. Aqui, ó. Raposo FRP parou. Não tem problema. É só você voltar aqui embaixo. Vai vir em aplicativos. Cadê? Aplicativos. Vamos vir de novo por ordem alfabética no mesmo Google Play Services. Cadê ele? E ativa. Feito isso, você volta tudo lá no começo. Pronto. Aqui nessa tela, você vai em vamos. Configurar como novo. Aceita. Continua aí. Tudo bonitinho. Pronto. Pode dar o próximo. Só deixa ele prosseguir automaticamente aí, tá bom? Nesse momento aí, ele pode demorar alguns minutos, tá? Então, só deixa ele rodando aí, tá bom? Tudo vai depender também da velocidade, né? Da sua internet. Então, só tenha paciência que vai dar certo, tá bom? Se você chegou até aqui nesse vídeo, pode ter certeza que o seu vai funcionar. Aí. Apareceu isso aqui. Pode clicar em agora. Não. Ignora. Aqui está uns 90% do procedimento concluído, tá? Clique em próximo. Verificando. Enquanto a gente aguarda, por que você só dá próximo para tudo, tá bom? Por que você não aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificações. Isso vai ajudar demais, cara. Vocês não têm ideia. Comenta aí embaixo também se o seu funcionou ou não funcionou, tá bom? Isso, pra mim, tipo, mostra demais como o meu trabalho está dando certo aí, tá bom? Uma vez que o seu aparelho chegar nessa tela, você vai apagar a tela, acender e vai reiniciar o aparelho agora. Só aguardar. Deixa ele reiniciar. E se possível também compartilha esse vídeo com seus amigos, com sua família aí, manda pra todo mundo e mostra aí esse procedimento. Com certeza, tomara, né? Que vocês não venham ter essa dor de cabeça, mas se tiver, já vão saber como fazer o desbloqueio, tá bom? O aparelho reiniciou, né? Eu fiz um cortezinho no vídeo. Vai aparecer isso aqui pra você. Você pode clicar em desativar o Talkback. Aguarda. Ele tá lento. Deixa aí. Ele tá todo bugado por dentro aqui, cara. Ó, nem tá aparecendo a outra opção de configurar como novo. Só voltar aqui. Vamos lá. Aceito, continua. O aparelho tá todo bugado. Só deixa ele ir por ele mesmo aí, tá bom? Nessa hora aqui, tem duas maneiras de você conseguir, né? Fazer com que dê certo. Se ele não for por ele mesmo, é só desativar o Wi-Fi. Peraí aqui, vamos ver se ele vai prosseguir sozinho. Pode clicar em fazer backup. Aguarda, tá bom? Pode clicar aí nessa opçãozinha azulzinha próximo e deixa ele ir, tá bom? Agora não, ignora. Próximo. Não, obrigado. Tudo pronto. Desmarca a caixinha. Dá o próximo. E foi. Tá vendo? Deu trabalho, mas finalmente deu certo. Pode clicar como eu entendi. Desce. Aqui. Ó, o aparelho tá todo bugado, ó. Tudo bugado. Clica na configuração. Vai vir em... Deixa eu ver aqui, ó. Fazer backup e redefinir. Restaurar dados de fábrica. Restaurar telefone. Apagar tudo. Pronto. Agora ele tá finalmente desbloqueado. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa aquele like, tá bom? Ativa o sininho de notificações e comenta aí embaixo. Tá bom? Valeu. Fiquem todos com Deus. E... Falou. Fiquem todos com Deus.